E aí galera, essa matéria é em edição especial na comemoração dos dois anos do grupo Aqui Tem Agito. E escolhemos a Diamond Fantasy aqui em Americana pra fazer essa grande celebração. Eu, o Alan Rodrigues, junto com a TV Agito, vamos comemorar junto com você. E aí galera, estou aqui ao lado os integrantes da banda Zoombox. Que vai falar pra gente sobre a expectativa do show aqui em Americana. E aí galera, tudo bem? Tá tudo certo, graças a Deus. A gente tá esperando, na verdade, pra essa data. Hoje é meu aniversário, inclusive. Então, além da expectativa normal que a gente sempre tem do show, hoje é meu aniversário, o que a gente tá esperando é o melhor que a gente pode encontrar. A galera tá super animada. Todo mundo fantasiado, uma festa fantasia. Não sei como, mas eu consegui fazer todo mundo vindo de fantasia. Só porque é aniversário dela. Primeiramente, parabéns. E coincidência, seu aniversário. E dois anos da TV Agito também, do grupo. Aqui tem Agito pra gente. Vocês tiveram origem nos Estados Unidos há mais de uma década, né? Já vem fazendo um sucesso, acompanhando os fãs aí. Conta pra gente um pouquinho da trajetória de vocês. O Sidney é meu irmão. Esse trabalho começou lá como banda Zoom. A gente era uma banda, mas vindo pro Brasil, a gente explorou esse lado de fazer a versão eletrônica do negócio. E foi o que mais rolou, sabe? O que faltava no negócio, é porque eu, mas vocês feios pra caramba, né? Não dá pra ver o quanto ela é feia, porque ele tá de máscara. Mas o que faltava era um toque feminino talentoso, igual a Tati. Quando ela entrou, foi a cola que selou o contrato. Então, eu conheço os meninos há algum tempo, né? Antes de eu ter entrado no Zoombox. E eu tô com eles agora em outubro, se eu não me engano, né? Outubro. Três anos. Três anos. Carmo. Vai fazer três anos agora que eu tô no Zoombox. Tudo começou. Eu sendo fã deles, há alguns anos atrás, se eu não me engano, há uns oito anos atrás, mais ou menos. Eu conheci o trabalho deles antes, meu Deus, de eu cantar. Eu não cantava na época. E eu conheci, fiquei fã. E depois de alguns anos eu tive a oportunidade de fazer um teste com eles, que eles estavam fazendo uma seleção. E hoje eu tô aí. Super legal. E conta pra gente, aproveitando essa maquiagem aí, incrível, de onde vem a inspiração da produção de vocês? Na verdade, a maquiagem foi pressão da minha esposa, que ela falou, você vai assim, sem graça? Aí, de última hora, eu roubei o estúdio de maquiagem dela e fiz isso aqui. E a Tati me cobrou isso ontem e falou, ah, então vamos fazer. Super incrível. Tati, manda um abraço pessoal da TV Agito aí, em clima de festa, aproveitando o seu aniversário e os dois anos da equipe. É da TV Agito, que tá fazendo dois anos, inclusive, né? Um beijão pra todos aí, que essa galera continue agitando sempre aí as redes e mostrando cada vez mais informação pra todos vocês aí. Galera que é demais. Gente, obrigado pela entrevista e muito mais sucesso pra vocês aí. Obrigado. 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 E direto do Túnel do Tempo, estou aqui ao lado de Carmen Miranda. Tudo bem? Tudo ótimo. Conta pra gente, hoje aqui vai ter tico-tico no fubá? Vai ter sim, muito. Certo, brincadeiras à partes, qual é o seu nome e de onde você vem? Meu nome é Luciana, eu sou de Americana. Certo, Luciana. Fala pra gente, aqui hoje na Diamond Fantasy, qual é a sua expectativa? Vai dançar bastante, curtir a festa? Ah, hoje só alegria. Muitas fantasias aí, muita curtição, música boa. Garanto, você tá perdendo o que não vem. Vem pra Diamond, vem. É isso aí, parabéns pela fantasia, parabéns pela ideia genial. É isso aí, parabéns pela fantasia, parabéns pela fantasia. É isso aí, parabéns pela fantasia, parabéns pela fantasia. Muitas extracting, minha criança, eu 테iäsident. Sou, eu«姑少年の world, o групп where you but and the music. Música Das telas de cinema direto pra TV Agito, estou aqui ao lado do Coringa, que vai aprontar nessa festa. Conta pra gente. Ah, a gente pretende bagunçar bastante nessa festa de hoje, viu? Porque, olha, tem muita fantasia, tem muita galera bem arrumada, mas sou um concorrente forte. Não desisto. Música 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 Música